E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Branco, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Dragon Ball E.C. Deuses E pra essa série continuar, eu preciso que esse vídeo aqui bata 200 likes aqui, beleza? Então, esse vídeo aqui vai ter 200 likes, amanhã sai mais um vídeo Ah, e detalhe, como eu não postei vídeo de Dragon Ball ontem, hoje vai ter dois Então, vai ter esse vídeo aqui ao meio-dia e vai ter mais um, aí seja Então, deixa o like, comenta e também se inscreve no canal pra não perder o próximo vídeo E é isso aí, falou! Tá, voltamos aqui pra base, seguinte É, Claudio e Felipe, vem cá O Inês já tá um tempinho já lá no céu E é o seguinte, eu tenho que ir lá pegar a de férias do dragão Pra preparar se ele quiser voltar já, né? Então, deixa eu ver aqui, ó Se faltar, eu tenho aqui, Brenão Relaxa, tem 7 comigo e tem mais 6 no baú Então, ó, se o Inês, tipo, do nada começar a falar na coisa de vocês ou sei lá Avisa aí, porque, tipo, a gente já prepara pra reviver ele que vai ser muito bom Enquanto isso, eu tô fazendo a saga aqui Que, tipo, bom, é bastante importante fazer a saga, né? Pra gente não ficar, é... tão desleixado que nem no Team Light, né, mano? O exemplo de... de pessoas desleixadas é o Team Light, né? Você viu, né? Que nem o Team Light Não é nem exemplo de pessoa, é de grupo de pessoa em si Todo mundo de lá Isso é comparado com o Team Light, é um traje, hein? É, Claudio, você é mó lightzão Caraca, aí ele... aí ele te atacou direto Quer morrer, Felipe? Olha, mas, tipo, sinceramente, acho que ele é, tipo, até o mais fraco do nosso time Vence, tipo, o mais forte de lá, não duvido nada disso Não, eu tenho certeza disso É, eles são o Team Light, né? Tá no nome É que, na verdade, o nosso time não tem um... um mais forte, um mais fraco Nosso time é bem balanceado É bem balanceado Se cada um é forte, uma coisa Uhum Ó, deixa eu ver, vocês têm quantos de milho da mês? Transformado, no máximo De milho da mês? Dá, no máximo? É É que eu ainda não peguei a God Vou pedir pro Inê pra eu pegar a God, Breno Mas... Eu tenho 230 mil É que essa minha forma não é tão bufada Mas a God é É 608 mil 608 mil, boa Ó, eu na minha God, sem Kaioken sem nada Tenho 847 mil Tipo, na God É, bastante coisa É, então É, então Quando pegar o Kaioken, eu vou estar bem mais forte Porque, tipo, é... Eu não sei como é que tá lá pro Inê Mas, tipo, com certeza ele vai me ultrapassar Porque, tipo, ele tava com 400 mil da última vez que eu vi ele Sim E aí, quando ele pegar o God e o Kaioken Provavelmente ele vai chegar, tipo, a 900 mil 800 mil também Não duvido nada Não sei como é que é a God do Sayadinho Mas, tipo, deve tá bem forte A do Mano, até onde eu sei, é mais forte A do Mano é mais forte Depois da do Namek Depois da do Namek A do Mano é bem, bem roubada Mas, Bruno, eu pretendo pegar o Kaiokenzão também Acho que eu não sei quanto de TPE Tô economizando o máximo Cara, o Kaioken não era tão caro assim Tipo, eu quando fui com 300 milhões pra lá Eu peguei, tipo, o Fly Potential Lock E o V, a God Form e o Kaiokenzão Só que, eu não posso usar o Kaiokenzão Porque, tipo, eu já falei várias vezes Mas, eu falo de novo O meu corpo, como é um corpo novo de bioandroid Eu não tô acostumado com os limites dele Então, tipo, eu tenho que, tipo, treinar mais ele Tipo, fazer um teste, tipo Não deixar, tipo, o meu corpo mais forte, entendeu? Tipo, fazer aqueles testes de gravidade com a roupa de peso Pra ver se, tipo, o meu corpo vai aguentar A força do Kaiokenzão Pra ver se, tipo, eu não vou ir muito rápido Porque, tipo Sim Eu usei ele por, tipo, uns 2 minutos da última vez E depois ele sumiu Eu não tenho mais como usar ele Então, eu tenho que ver se eu vou conseguir Ficar forte o Vicente Então, até lá, eu vou ter que fazer isso aqui, né? Eu vou ter que ficar enfrentando Os bichos da saga E depois eu vou fazer o teste da gravidade Esse é o lado ruim de virar bioandroid, né? É, não, tipo Se eu tivesse começado com bioandroid Eu não teria muita diferença pra mim Mas como, tipo Eu virei um bioandroid Eu não nasci um Eu tive esse problema Que agora, né? Eu, tipo, não tenho controle total do corpo ainda Tanto que a galera vê Era pra eu ter o Ki infinito Mas como é novo Eu também não tenho Ki infinito ainda Ele tá, tipo, ficando cada vez maior Com o tempo que eu vou me acostumando Mas não é infinito ainda Imagine quando ficar, então Quando ficar vai ser uma coisa boa Mas até lá Na verdade, eu acho que o humano é muito roubado Então, tipo Você, além de humano, é androide A raça humana, né? Porque o humano é da... O androide é da raça humana Então você, tipo, tem vantagem do humano E tem a vantagem do androide E é do Madin também, né? Porque você é um bioandroid É, então, tipo Como eu sou androide, eu tenho Ki infinito Como eu sou humano, eu tenho a Godform do humano Que é a Godform mais rapelando de todos Como eu sou Black, eu tenho a marca Madin E como eu sou... E como eu sou um bioandroid Que é, tipo, o céu Eu posso absorver outras pessoas Isso me dá, tipo Uma grande possibilidade de fazer o que eu quiser Porque, tipo Imagina, por exemplo Eu tô chegando agora na saga Heroes Imagina se Eu derroto os bichos daqui da saga F Vou pra Heroes Enfrento-se aos armas Sou o Goku Black E eu ganho o poder da foice de Ki Imagina Sim Então Tipo É uma coisa, tipo Muito, muito boa pra mim Inclusive Se eu, tipo Se eu absorver Essa, o Broly Talvez eu consiga Não sei nem se, tipo Durando, assim Ou por bastante tempo Talvez ter o lendário Pelo menos oscilando em mim Tipo, funcionando um pouco E parando Não sei Não sei como é que o lendário funciona Mas, tipo É uma possibilidade É uma coisa que dá pra considerar Tá E vocês? Como é que vocês estão aí na saga? Tá tranquilo Eu tô no Uma espécie de Goku Specialist O problema, Brela É que daqui De um tempo pra frente Ficou muito difícil De derrotar o NPC É, tá ficando muito difícil Tipo O NPC que eu tô derrotando Tem 700 milhões de vida É, então Não é difícil, assim Em questão dele dar dano Mas é difícil Porque ele tem muita vida Sim Com certeza Ai, ai, tá Nossa, olha isso Tipo, eu tô Tipo, há uns 5 minutos Batendo no NPC aqui já Ele só perdeu 300 milhões de vida Ele ainda tem 490 milhões Vai demorar muito Eu tava fazendo Minha saga de transformado Acabei de perceber isso Transformado? Você é grandão Ali do meu lado? Não, agora eu tô grandão Mas eu comecei De transformado Você quer pegar a God, né, Felipe? Eu quero pegar a God Eu quero pegar o Kaioken Quero pegar tudo Que eu consegui lá no céu Pra não ter que voltar mais lá De jeito nenhum É, então Eu fiz a mesma coisa Eu não preciso mais voltar no céu Eu já peguei tudo Que eu precisava lá Ai, ai, tá Agora, tipo O negócio do céu, Felipe É que, tipo assim Dependendo da saga que você tá Acho que a partir da saga F Você não precisa mais Estar na Terra pra fazer Você pode ter em qualquer dimensão Ou, sério Tipo, se você quiser Você já pode fazer suas missões Lá no céu Ou no inferno mesmo Não sei o que tiver Tipo, faltando TP, tá ligado? Eu, no caso, não precisei Eu tive tudo certinho lá Mas, tipo Qualquer coisa Você pode tentar fazer isso Se tiver falta Sim, eu já tô na saga F Eu tenho problemas sobre o céu Qual? Eu sinceramente Não queria ir pra lá Mas eu vou ter que ir de qualquer jeito Eu ainda não tenho o Kaioken E nem a forma God É Não que eu acho que Importe muito pra mim Acho que o time made Seja bem mais forte Mas tem outra coisa Você não tem também Hum? O que? Você não tem o O que boost Fato Vou ter que ir pra lá De qualquer jeito E eu não sei, Felipe Você lembra? Se é lá, tipo, no Kaioken Ensina o Ki Protection E tal Se eu não me engano É no Kami, né? Só que não no Kami No Kami Ali pra sala do tempo Hum, tá Entendi O Trunks e no Vegeta Ensina bastante coisa Seria bom Seria bom porque No outro time Tem um Arcosiano E tem um Android Eles vão ter muito Ki Eles vão fazer muito ataque de Ki Se a gente pegar o Ki Protection A gente não vai tomar dano Do ataque de Ki Bruno, eu descobri um negócio também Estudando a minha raça Mais o Namek A fundo Eu descobri que Eu tive que estudar As outras raças também Então eu descobri Que o Arcosia Não é tão forte em Em ataque de Ki Sim Em STR e tal Porque o É, isso é verdade É Porque o ataque de Ki O forte no Namek Por isso que eu tô upando Meu Will também Sério? Teve uma vez que tipo Eu encontrei o Mason Tipo, que ele tava perto Do Babi e Dee Lá na Sim, me contaram que é ruim Ataque de Ki É Vai, pelo menos Pro Namek Pro Arcosia No caso O Mason se enganou Na verdade Na última guerra Só que Só que tem um problema daí Hum Eu não tava upando Ataque de Ki até agora Eu comecei a upar De um tempo pra cá Então agora Eu tô focando nisso Mas Eu percebi isso também Quando eu fui lá Pra Namek Que os Namek Só atacam com o ataque de Ki Só É, então Mas tipo O negócio do Mason Que eu tava falando Era nem que ele tentou Me atacar com o ataque de Ki Ele me deu um tapa Só que tipo Não mudou nada Tipo, literalmente Eu acho que eu nem perdi vida Nem senti perder vida Que patético Então, tipo Eu não sei Se era ele que tava muito fraco Ou eu que tava muito forte Provavelmente os dois, né Mas enfim Tá Ah, eu acho que o Ine daqui a pouco Já vai poder Revever Tipo Ele já Tava no No inferno Faz um tempo já treinando Pra pegar a Godform E o Kaioken Caraca, mas tipo Esse Mano Esse NPC da saga minha Aqui O Vedito Eu não tô Caraca Caraca, tudo mesmo É o Vedito Super Saiyan 5 Eu não suporto mais ele Sério Eu tô tipo Há uns 8, 9 minutos Batendo nele E ele só perdeu 400 milhões de vida Caraca Mano Falta 300 milhões de vida Ainda é muita, muita coisa Eu vou ficar até amanhã Batendo nele Sério É que você tá muito avançado Sim, mas Eu tô me estressando já com ele Então tipo Sei lá Eu acho que eu vou ter que dar Algum jeito nele Sá Tentar Absorver ele por um tempo Uma coisa assim Pra ver se eu consigo acabar com ele Mais rápido Acho que é uma boa né Tentar Tentar absorver ele É, talvez seja uma boa É, então eu vou tentar aqui Tá Vamos lá Hum Acho que eu tenho que chegar Aqui do lado dele Começar a carregar meu Ki E Ah, pronto Consegui absorver aqui E É Você ficou rápido hein Felipe É, tô rapidão E olha só Oh Oh Inê Aê Tão me escutando Boa Então Tem uma ótima notícia pra vocês Uma delas é que quando eu tô no céu Eu fico com o lendário Sério? É, eu não entendi porquê Mas eu tô com o lendário E outra delas é que eu consegui o Super Saiyajin God Com Kaioken Boa Então Você quer que eu se reviva? Caraca, o meu lendário no céu é um absurdo, velho Como assim? Tipo, é muito forte? Sim, é um absurdo de forte Caraca Literalmente um absurdo Tipo, eu tô dando Sei lá Um milhão e seiscentos mil de dano Por tapa Caraca Aham Só na transformação Nossa E você tá com a marca amadinha ou não? Não Caraca Imagina com a marca amadinha o Kaioken Com a marca amadinha o Kaioken Isso aqui vai ficar um absurdo Mas e aí, Breno Tá na hora de me reviver já, né? Beleza Vou botar as esferas aqui pra te reviver, né? Vamos lá? Boa Bota as esferas e me traz até aí, cara Eu não aguento mais ficar aqui nesse mundo Eu quero mostrar meu verdadeiro poder agora Tá bom E pronto Te revivi Pode vir, Inês Tchau